Salve, salve, capa verde! Está no ar mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays. E aí, como é que tá? Suave na nave de Boa Lagoa? Vamos lá para mais um vídeo da série do Media Late Game aqui no WID Global, servidor oficial de With Your Destiny. É, links na descrição para você criar ou baixar o jogo, tá? Ou entra direto lá no site, beleza? Beleza? Rapaziada, hoje estamos no décimo primeiro vídeo dessa série, onde o nosso personagem subcelestial já está no nível 339 e o nosso baú também cheio de itens, sempre lotado, né? Daqui a pouco eu tenho que lembrar de mostrar outra conta para vocês que eu sempre esqueço, que lá na outra conta tem mais perga e mais itens, ainda tem que entrar lá hoje. Galera, vamos lá seguir a pautinha como de costume já, mas antes de começar aí com as dicas aqui e falar com vocês sobre o que eu fiz nessa última semana, quero mandar um salve especial para o X Theodoro X, fica Theodor Rox, ai que delícia! Salve aí para ele de Santa Catarina, tamo junto, me pediu um salve e também o Raizeve, ele disse que acompanha todos os vídeos, tamo junto aí rapaziada, é nóis demais, aquele abração especial. Então vamos lá, no último vídeo eu esqueci de mostrar para vocês um negócio bem interessante, que foi o bloco de notas com todas as trocas do All Win que eu fiz no último evento. Então todas as vezes que eu fui para o mapa de número 3 e eu poderia clicar no NPC 4 ou no NPC All Win, eu fui todas as vezes no All Win, eu acho que uma ou duas vezes eu cliquei sem querer no 4, que aí eu estava na live e tal, daí às vezes você vai andando no meu no automático e clica no NPC, né? E aí ficou assim então, os itens aqui marcados é porque deu certo o All Win, e aí os que tem o X é porque eu não ganhei nada, né? Então você pode ver aqui que as 3 primeiras vezes que eu fui no NPC All Win, ganhei 3 premiações dobradas, aí depois eu fui 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não ganhei nada, tá ligado? Aí depois fui 1 e ganhei 1, aí perdi 1, ganhei outra, perdi 3, ganhei outra, e aí, e aí, eis a question, eis a question, como que ficou então? Eu ganhei mais ou perdi mais? Então teve 19 falhas aqui nesses itens e 16 acertos, então eu mais perdi do que ganhei, só que nessas 16 vezes que eu ganhei, foi uma premiação dobrada, né? Inclusive eu peguei uma medalha roxa também, né? Então seria 32 premiações, 32 premiações contra 19 falhas. Coisas da vida, né? E aí, vocês vão sempre no All Win ou sempre vão no... no outro? Eu, o último evento eu fiz full All Win, esse aqui, né? Que eu mostrei agora, e o penúltimo evento eu fiz só indo no NPC 4, também deu bom, né? Que aí todas as recompensas eu ganhei, tá ligado? E aí deixa o comentário aí, você sempre vai no All Win ou fica mesclando? Eu geralmente mesmo fico mesclando, tá ligado? Agora que nem aqui nesse All Win eu perdi, perdi de ganhar acho que 3 itens, né? Mas, pelo menos, eu vi uma medalha roxa dobrada, o que já foi bom. Além disso... Além disso, eu... Eu desbloquei o level da conta secundária, que é o Alfafone. Eu já tinha, acho que até comentado com vocês que eu ia desbloquear o level dele e tal, dar uma upadinha nele. E, cara, foi muito tranquilo, bem de boa. Comprei uma Pedra da Fúria por 150kk. E ele já tinha fama no personagem, esse personagem já tinha fama no level 90, que eu preciso de 500 de fama. Porque eu sempre fazia o check-in com ele e sempre ganhava selo do guerreiro. Eu ia ativando o selo do guerreiro, daí a fama fica no boneco, né? Então eu já tinha 400 de fama, precisei investir então 160kk e foi de primeira. Então ali eu ativei uma, já deu a fama de 500. E aí eu fui no timing, que timing que eu usei? No 10, 53 e 10. E aí desbloquei o level 90. É bem baratinho, né? Se falhasse aqui ou não, não ia mudar muita coisa. É 150kk, tipo, agora tem uns bi ali no baú ainda. Então pensei assim, não, vou desbloquear o level mesmo que fale, né? Só pra... E aí, no final de semana eu tava com o Double XP. Eu já fui o par com ele também no Konzamon. Então ele level 90, desbloqueado. Fui um Konzamon. Konzamon. Aqui, ó, print 1. Fui um Konzamon. 60kk, 12 entradas, tá? Se eu não me engano, eu tomei DC em uma das entradas, mas aí foram uns 11 Amons por aí. E do level 90, eu upei no Double XP até o level 167. Então, cara, tá upando muito bem, muito bem, muito bem. Isso em 4 horas, tá, galera? 4 horas eu quase dupliquei o nível do meu personagem, tá ligado? Então tá upando bem de boa aqui no Global, ainda mais quando tem Double XP. Aproveitando que a gente tá falando de experiência, teve uma atualização hoje aqui que saiu na Pet List. Hoje eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, então teve manutenção. O servidor voltou faz umas 2 horas e meia. Então não tá bem lotado ainda, por isso que eu consegui spot ali. Mas até o dia 31 de julho, no canal 5 e 6, todos os jogadores possuirão um bônus de mais 16% de XP. Então assim, já dá uma ajudinha, né? Não é muita coisa, mas já dá uma ajudinha. Então quem quiser upar aí, servidor 5 e 6 até o dia 31, vai ter esse bônus de experiência bem legal. Nunca tinha acontecido isso no vídeo global de, ah, vamos aumentar um mês a experiência do servidor. Nunca tinha visto isso, cara. Estranho, mas achei legal. Eu já fiz até o teste com o meu personagem principal, o level 339. Ele continua não ganhando XP no Amon no servidor 5 ou 6 com esses 16%. Ganha 1 de XP. Então é melhor não voltar a upar Amon nunca mais, pelo que eu tô percebendo, cara. Pô, eu gostava tanto de upar Amon, velho. Deixava upando Amon aqui, farmando, ia jogar um Days Gone aqui, ia matar uns bichinhos, cara. Era mó da hora, velho. Mas, né, são coisas que acabam. Mas fica a dica aí, server 5 e 6 até o dia 31, beleza? Além disso, além disso, agora eu estou aqui farmando com o personagem já level 167. Todos os pontos que eu recebi no personagem eu coloquei em força, tá? Essa destreza que tem aqui é por causa da garra. E... Cara, assim, ele tá full ABS, o 7 tá tomando 100 de dano aqui. Eu lembro que eu tinha vindo testar com ele full drop e daí ele tomava a mesma coisa de dano. Então, o 7 drop aqui não... O 7 ABS aqui não fez muita diferença, tá ligado? Mas vou deixar ele batendo aí. Eu acabei de abrir a conta ali só pra mostrar pra vocês no vídeo. Talvez eu já tire ele daqui também. Esse spot não tá muito legal, não. E é capaz de eu morrer aqui, hein? É, meu amigo. Com o dragão vermelho tomar dano. Eita. Com o dragão vermelho tomar dano só na ração. Tem que cuidar disso aí. Além disso... É... Eu peguei uma marca do Barra Muti com Barra Muti Coin. Então, todos os dias eu faço a quest no servidor novato. Que a quest é o Deserto Desconhecido. Ganha sempre um Barra Muti Coin quando você completa. E aí você consegue trocar um Barra Muti Coin todos os dias. Lá no NPC que fica no... Na quest... Dragon Lich. É Dragon Lich, né? Não. Dragon Field. Dragon Field é o nome da quest. Lá você consegue trocar. E aí, geralmente vai vir esse item aqui. Geralmente vai vir o... Red Dragon Scale. Que é o item mais normalzinho, comunzinho. Quando você junta 10, você consegue agrupar. Eu já ensinei isso no vídeo, né? E... Depois que você pega bastante disso aqui, às vezes vem os itens aleatórios. Então, eu já ganhei Pedra Lunar. Já ganhei Jó da Escuridão. E dessa vez eu ganhei a marca do Barra Muti. Que é um item usado na composição de itens Red Dragon. Para refinar os itens. Então, você sempre tem que ter a marca do Barra Muti. É um dos itens mais caros, tá ligado? E eu consegui pegar ele no NPC ali gratuitamente. Então, olha que legal. Tirei até a printzinha ali, ó. É aqui no NPC Smaug. Então, volta e meia vai vir um item legalzinho. O que mais que eu já peguei ali? Fragmento. Já peguei duas vezes. Vem duas unidades de fragmento agrupadinhas. Então, bem legal aí. Aos poucos vai pegando os itens já para fazer o 7RB, né? Opa! Tudo bom, guri? Vamos lá, mais um. Eu refinei meu brinco Barra Muti para mais 12. É, meus amigos. Fui dar uma brincadinha de testar o brinco aqui. Pensei, vou tentar deixar ele mais 13. Vamos ver se está forte, se está fácil, se está meio fraco. Vamos ver. E aí, cara, eu percebi uma coisa. Para refinar para mais 12 é extremamente fácil. Extremamente fácil. Mas para mais 13 eu não consegui, mano. Gastei aí algumas tentativas e não consegui. Então, é bem simples. É só clicar aqui no NPC Bidjorn, que está no Hall do Kefra, com o brinco equipado já mais 11. Uma unidade do... Como isso aqui? Esse capuleu. Aí, ó. Cristal de Barra Muti. Tá? Cristal de Barra Muti é para refinar o brinco. E cinto e colar é o Cristal Amun-Ra. Aí você pega uma unidade, uma PL e 10kk em gold. E aí é só clicar no NPC e torcer. Ó, no primeiro clique... Não, no segundo clique eu já passei ele para mais 12, tá ligado? Ah não, eu queria tentar mais 13. Então, vamos lá. Eu tinha aí 15 tentativas comigo. Depois eu fui para o baú e peguei mais algumas, cara. Torrei um gold violento ontem. E é assim que você começa a falir. Isso que eu acho que não vale muito a pena você investir nesses amuletos, assim... Para refinar para mais 14, mais 15. Cara, você vai comer todo o teu gold e não vai refinar, mano. Para mais... Eu tentei botar mais 13 aqui e não consegui com umas... Eu acho que eu tentei 30 vezes. Uma parada assim. Para mais 13 não foi nenhuma vez. Agora imagina para mais 14, mais 15, entendeu? Então é um negócio que você tem que fazer mais... Eu acho que até mais 13 ainda é mais de boa colocar, mas... Para mais 14, mais 15 é foda. Por isso que tem essas lágrimas. Essas lágrimas. Você viu que eu ganhei uma lágrima azul quando falhou? Essa lágrima azul depois ela funciona da seguinte maneira. Tem outro NPC ali no Raul do Kefra. Você clica lá no NPC com a lágrima no inventário. E aí se falhar a refinação, não volta a refinação do item. Entendeu? Então não vai voltar para mais 11 se eu tentar colocar agora mais 13 com essa lágrima aí, entendeu? Como eu tinha bastante unidade ali do cristal barramute, eu tentei refinar sem lágrima mesmo. Não é nesse NPC que eu toco a lágrima aí, tá? Não, mas não é esse aqui. É no outro. Para mais 12, cara, foi umas 5, 6 vezes. Muito fácil eu colocar mais 12. Aí, enfim. Deixa eu passar um pouquinho aqui que eu fico falhando. Aí fica mais 12, aí fica mais 11. Deu não sei se eu coloco mais 11 ou não. Daí eu volto lá. Vou voltar lá. Não sei não. Comecei mais 11. Vai parar mais 12 pelo menos, né? Daí, agora foi mais 12 de novo. Então foi umas 20 vezes para mais 12. Mas eu tenho ainda algumas tentativas aqui, mas com 6 não dá para arriscar, mano. Muito pouco. Beleza? Daria até para testar com a lágrima. Eu já tenho 4 lágrimas azuis. Daria 4 tentativas aqui para mais 13. Mas eu acho que eu vou juntar um pouco mais nos eventos aqui esse barra multicristal. E aí depois a gente vê aí se está falhando muito mesmo ou só estava num dia de azar. Beleza? Tentei refinar também o colar para mais 13. Que eu ainda tinha algumas unidades aqui do cristal Amunhar. Ainda tenho 20 unidades, tá? Daria para tentar mais. Só que aí acabou meu gold lá na hora e eu não ia vender uma barra de umbi para ficar tentando refinar o item. É loucura, né? Então fui ali com 28 unidades. Vamos ver quantas que eu usei. Lembrando que o meu colar já estava mais 12, né? Então eu teria que... Ter que voltar para mais 11, infelizmente. Mais 12. Mais 12. E agora eu ganhei a lágrima amarela. Essa lágrima aí é o mesmo sistema do brinco que eu acabei de explicar. Que não volta a refinação. Porém daí com colar e cinto. Tem das duas maneiras ali. Olha, eu fiz 28 tentativas e também não foi para mais 13. Aí terminou com o colar mais 12. Eu fiquei com 19kk em gold, né? Então eu não ia vender uma barra de umbi lá para fazer mais tentativas. Mas também muito top. Pelo menos assim a gente vai usando esses itens aos poucos. Troquei as minhas medalhas verdes também. No último vídeo eu também estava meio indeciso no que eu ia pegar, né? Se eu ia pegar fragmentos, se eu ia pegar perga-á, se eu ia pegar infernal. E aí eu optei por pegar tudo em pergaminho da água-á. Por quê? Porque eu preciso de gold, meus amigos. Agora qualquer evoluçãozinha aqui no personagem e tal precisa de muito gold, né? Não são mais coisas baratinhas. Então eu vou aos poucos aí tentando levantar mais um gold. E aí já era, cara. E aí uma hora a gente vai chegar lá. Eu já estou com 3 bin no baú ainda. Tem um monte de coisa para vender. Eu já tinha perga-á ainda dos últimos eventos. Aqui eu tenho 6 packs. E daí eu peguei mais alguns packs e coloquei na outra conta. Porque eu vou mostrar agora para vocês, ó. Hoje eu lembrei de mostrar. A outra conta também tem muita coisa lá para vender, mano. Essa semana eu não consegui vender nada, cara. Nem entrei muito. E aqui tem mais 6 packs e meio ali, ó. E aqui tem meus 3 bi ainda. Então aqui tem mais alguns packs. Cada pack desse aqui, 120, a galera está vendendo em média aí 150kk. Mas já fazem... Já vai fazer uma semana, duas, que terminou o evento. Então os pergas do servidor devem estar terminando já, tá ligado? Então esse pau eu vou deixar para vender amanhã, que é sexta-feira. Que eu sei que vai ter double XP às 22 horas. Se vocês forem assistir a minha live, estão convidados, tá? Inclusive o link está aqui na descrição, em mídias sociais. E vai que no Weed News aí bate um double XP, como sempre acontece. E aí aumenta um pouquinho o custo também do pergaminho da água. E aí vai que amanhã já está uns 160, 170, que nem era uma vez, né? Então, geralmente quando bate os eventos assim, o Pierre dá uma baixada e depois ele aumenta de novo. Então, o pessoal está comercializando aí por 150, 160. Eu acho que amanhã eu já consigo, quem sabe, meter a faca em alguém. Alguém que precisa upar. Ou eu vou usá-los, né? Para aproveitar o double XP, porque agora eu também preciso usá-los para upar. Eu mesmo, né? Fazendo o reverse contra mim, né, cara? Tentando aumentar o preço do perga e depois eu que vou ter que comprar o perga para upar, cara. Aí eu pensei muito baixo, né? Aqui tem mais alguns packs lá. Eu já tenho 14 packs lá para vender por um bi. Então, os âmagos aqui. Server 1. Deixa eu passar os itens já. Já fica tudo na continha lá, bonitinho. E aí, capa verde, já deixou o like? Ainda não. Meu Deus, o que eu te fiz, cara? Ahn. Dá likezinho aí, cara. Ahn. Aqui também, porque não tem mais nem espaço lá na outra. Inclusive, acho que eu já vou arrumar isso aqui agora. Ah, vou tirar esse boneco daqui, mano. Aqui não vai farmar nada se não tiver full drop. É, um spotzinho meio ruim para se farmar de ABS. Qual que é a minha conta, cara? Eu sempre esqueço a minha conta. Lembrei. Já estamos na atividade. Vou passar todos os pergas para cá e vou tentar vender eles amanhã. Estou esperando só a bênção de Odinho para dar uma limpada nessa conta também. Baú Lobinho. Um item que não vende. Um item que não vende. Ah, os pergas aqui eu já peguei. Vou pegar PL também. Tem ref mais 9. Para deixar tranquilo o set da secundária mais 15 se eu quiser. PO também não vende. Eu acho que é o mais sinistro de vender. E os fragmentos somente eu já vou passar para cá. Dá outro spike ali. Fechou. Dá uma arrumadinha já nesse baú. Ó, eu tenho três infernal aqui móveis ainda. E móveis está quase acabando já ali na conta do set do set. Aqui eu já tenho Os paquezinhos para vender Aqui já dá mais zumbi Que também já dá Nossa, vamos ver quanto que dá aqui em gold Vou jogar 12 paques 12 vezes Vou jogar alto 160 Nossa, já dá 2 bi aqui também Dá para arredondar para 2 bi aqui Vamos jogar 3 bi aqui em item no baú Que é para vender assim Falou um A, vendeu Mais ou menos assim Está ficando legal Calça, vou deletar E ó Beleza, beleza Sobrou bastante riff aqui Eu não sei se eu vou vender essas riff Mas eu queria mesmo usar elas E aí refinando o set do BMzinho ali Para a secundária já dá para farmar Já dá para farmar Bem de boa ali no Kefra Não morre mais Deixa eu ver minha pautinha aqui É... Tá, peguei bastante desses pergasá ali Com a medalha verde, né E eu também Eu troquei o Black Hat Que eu tinha em imóvel Dos desafios Troquei ele por Bahamut's Blood Então são esses Bahamut's Bloods aqui Eu já tenho mais 3 No meu... No meu outro personagem Então eu já tenho 6 Bahamut's Bloods, tá? É... É... E também É... Sobraram algumas medalhas verdes Eu... Eu peguei aqui PL imóvel E também classe E É... É... Eu vou colocar esses âmagos de dragão Aqui rapidinho no meu dragão Já que quando é pouca quantia Assim eu... Até hoje eu só peguei pouca quantia, né Em eventos e tal Às vezes você pega 40, 60 Eu jogo tudo no dragão Mesmo se não upa nada Só pra ele ficar feliz Pra ele ver que eu sou um bom dono É... É... Pois sobe pelo menos um level O negócio é aguardar pra botar no evento de freia E... Tudo de bola então, amigo Falhou todos Falhou tudinho Deixa eu... Logar na minha outra conta aqui Pra pegar umas safirinhas agora Estou fazendo todo dia também a quest nova Aqui do vídeo global Não cheguei a comentar com vocês ainda aqui na série Então acho válido você dar uma olhadinha É... Postei na segunda-feira ainda um tutorial sobre essa quest O nome da quest é Expedições Celestiais É tipo o Deserto Desconhecido Tá? Tem um vídeo tutorial bem bonitinho lá no meu canal E... É muito parecido com a quest do Deserto Desconhecido Na questão de experiência, sabe Mas isso aqui você vai nas quests mortais Enfim, bem... Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Também dá bastante XP Então tá dando pra upar um level por dia Sem infernal, tá ligado? Só fazendo essas duas quests Bem fácil Tá aqui o homem véio Isso aqui é a quest, ó Você coloca ali o teu personagem Vai... Vai matando os mobzinhos Era o mesmo sistema que tinha no Loki, tá ligado? Então... Fica aí a... A... A dica pra vocês Dar uma estudada nessa quest aí E aí vai ficar... Bem legal de upar também, tá? É... Opa! Aqui de tela Deixa eu ver Ó, aqui tem mais GIF também, ó Nessa conta que eu guardo Safira Tem mais GIF Tá foda, cara Inclusive dava pra fazer uma conta só de GIF agora De tanto... Tanta GIF que eu tenho Que vale mais a pena Deixa eu ver É... Eu vou conseguir mais um pack pra vender então, cara Tenho 100 unidades na outra conta Juntar isso aqui agora já Quer ver? Vou logar tudo no servidor 1 Aí Vamos lá Outra conta Outra conta Voltando Continha do Javali Aqui, ó Pega 20 aqui 20 daqui Junta 20 lá E... Então eu vou ir pro Superstar O Superstar é gringo, cara Ele mandou uma mensagem antes falando que... Que assistia os meus vídeos Junta aí, falou em inglês Aí eu respondi ele Oh, thank you I love you Um, dois, três Opa Um, dois, três Acabou, fi Sete paquizinho Ah, só que agora ficou feio meu inventário, né, cara Fez Ficou dois fragmentos lá e um embaixo, né? Mas enfim Ficou feio Uma coisa da vida Bom, rapaziadinha O que eu tinha pra falar pra vocês hoje no vídeo era isso daí Espero que vocês tenham gostado É... Não esqueça de deixar o seu like Deixe o seu comentário Aqui no vídeo Que ajuda demais, tá? Qualquer coisa que você comentar Ajuda no engajamento do vídeo Então dá aquela mãozinha lá E se você ainda não é inscrito Clica ali no botãozinho vermelho Pra você receber as recomendações de vídeos sobre o Weed Você que gosta de assistir os vídeos de Weed Então, tamo junto, rapaziada Aquele abraço pra vocês Deixe o seu like Se inscreva no canal Participe do Discord É... É o Fafones Comunidade oficial no Discord E também me segue lá no Instagram Arroba Fafão Gameplay Tamo junto, rapaziada Aquele abraço Fui! Mua!